Sabe, meus amigos, hoje eu vou falar aqui de um tema que vocês vão falar que eu sou doido. Hora de demitir o cliente, é isso mesmo. Tem hora que você precisa de demitir o cliente. Que hora é essa, né? Quando você se dedica ao atendimento, leva a sério, faz uma bela avaliação, apresentação matadora, cai de cabeça no atendimento, seja pra venda ou pra compra, você tá ali, corpo a corpo, jogando 100% aberto, querendo o melhor pra ele, e o cliente omite informações pra você e ele te dá um bypass, ele te coloca em segundo plano. Essa hora você precisa de se valorizar, dizer não pra esse cliente, ter autoconfiança pra seguir adiante trabalhando com clientes que acreditam no seu trabalho. A dedicação exige autoestima. Não seja arrogante, porém seja sempre assertivo. Fica aí mais uma dica do Avelar pra quem tá afim de vencer nesse mercado que não é pra amadores, hein?